Que mexe com fisioterapia, aonde as pessoas ali tem contato humano que pode levar a morte Uma fisioterapia leva a morte, pode ter uma lesão E aí, a partir de hoje se encontra onde era o restaurante popular que era o mara sanitário Há alguma justificativa, interrogação? E aí vão ser aí 700 mil, gente Nós colocamos a botar isso aí agora Mais uma vez, com justificativa que precisa de passar, que é da saúde Não precisa de passar, eu vou botar para a inclusão, com certeza E aí gostaria de saber qual a justificativa da Comissão de Saúde, a qual eu faço parte Eu não fui convidado para reunião nenhuma desse 700 mil E não fui convidado que sem alvará sanitário, a partir de hoje, a fisioterapia funciona aonde era o restaurante popular Gostaria de um parecer do Ministério Público, se ele autorizou a atender ser humano, seres humanos Com fisioterapia, no restaurante popular Então, eu vou sim, mas vai ter que ser uma iniciativa muito boa, não só para mim Mas para todos os colegas que estão aqui para voltar aí 700 mil reais Para onde é, com a direção que é e por que que é o partido de hoje, sem alvará sanitário E deve ter, o executivo deve ter hoje uma iniciativa boa Nós temos aqui, ó, três mídias, né, Guadalajara, Central Oeste, Portal Centro-Oeste e Divinios Tem que ter E o Ministério Público mais ainda, uma iniciativa melhor ainda De ter autorizado o translado junto com a Secretaria de Saúde, o Presidente da Comissão e o mesmo Foi eu, né, Secretário? Com certeza, mas não há algum nada